Legal, as nauzinhas se mexem, as nau portuguesas, ó E tem o barulho do vento, o descobrimento do Brasil Olha aqui os índios da época, as bandeiras que eram de Portugal Aquele bigodudo ali, eu não sei quem é União das Coroas Ibéricas Olha que lindo, isso aqui quando chegou a nauzinha, ó o pão de açúcar ali, ó Bem ali, quem ia gostar de estudo de história aqui, é o meu amigo André Olha aqui a roupa do estudo em 3D Você jura que você tá vendo ele pessoalmente Capitão Pedro Teixeira, 1600, ele era um militar de sertanista Expedições bandeirantes, olha esses que entraram pelo Brasil Atrás de ouro, de pedras preciosas Aqui, olha a roupa desses aqui, que bonita Bonita Esses aqui eram os bandeiras Brasil Holanda, essa aqui era do holandês, esse aqui Nossa, o Brasil teve essa invasão dos holandeses Principalmente no Nordeste Acho que foi em Pernambuco Paraíba Batalha dos Guararapes Olha, a Holanda ocupou as regiões produtoras de açúcar do Nordeste Venceu, nossa, após inúmeras tentativas de expulsar Os holandeses conseguiu duas grandes vitórias no Monte dos Guararapes em 1640 Que pena Preferia que o Brasil fosse dos holandeses País tão civilizado, de primeiro mundo Bonito, né? Aí André, que coisa linda Francisco Barreto Olha essa roupa desse aqui, que pomposo Esse aqui era o... Olha o rei, isso aqui deve ser rei, não é possível Olha esse aqui Conde de Linhares, o primeiro ministro da Guerra da Corte do Rio de Janeiro Dom João VI Esse aqui era Dom João VI? Esse, não, estava muito bonito Conde de Linhares O Dom João VI, ele era barrigudo E gostava de comer galinha Poxa de galinha Eu já vi isso, já Bonito, né? Ai que show Esse era o Conde de Linhares E esse aqui Olha a bandeira Essa é portuguesa Essa bandeira aqui Bandeira portuguesa Bonito Esse painel aqui é tudo de português Só aula de história Bandeira imperial Olha a bandeira do Brasil imperial 1822 Olha Maria Quitéria de Jesus Uma mulher soldada Olha a primeira mulher soldada Maria Quitéria E aqui Comando militar brasileiro A Tríplice Aliança Isso eu estudei muito Bartolomeu Mitre General Zóio Marquês de Caxias Vejo no seu último ano Pelo príncipe Conde de Em 1865 Conquistou Como é o nome lá? O Paraguai Aquela parte lá embaixo do Brasil Jogando Sul Lá Duas grandes vitórias No Tuiuti Olha que bonito aqui Isso aqui já é o A roupa do Bartolomeu Mitre É esse aí Marechal Campo Manuel Luiz Osório Marquês de Herbal Que é o outro Marquês Olha Todo mundo Tinha barba E bigode Né? Ih Olha esse aqui Que show Esse aqui é bonito demais Parece que eu tô lá Os exércitos No Batalha Do Tuiuti A maior batalha Campal Corrida na América Latina Em 24 de maio De 1860 E fez Olha Caramba Como eram antigamente As batalhas Nossa Vamos embora Olha aqui Olha o Jogue Olha esse aqui Que bonito Duque de Caxias Olha isso Tudo aqui pertenceu A Duque de Caxias Que foi Um Nossa O patrono Do exército brasileiro Ih Esse Juguinho Eu conheço ele Lá do Ceará Isso aqui Isso é uma liteira Pra carregar as pessoas ali Que eram importantes Na época Olha 3D Ih Juro por Deus Que eu tô lá Nessa Nossa Que bonito Né? Aqui Esse é o terceiro andar Do museu Marietal Deodoro É esse ali Olha como ele tinha A cara, né? Tem uma placa dele Lá na Praça 15 Olha os móveis Antigos A primeira bandeira A primeira bandeira Do Brasil Olha como ela era Bonita Primeira bandeira Olha essa aqui Essa aqui é a atual Depois a guerra do Paraguai Dom Pedro II Aboliu os escravos A questão religiosa A queda da monarquia Foi inevitável Dia 15 de novembro De 1889 Foi proclamada A República do Brasil As regências E o império De Dom Pedro II Conflitos Na bacia do Prata E o império E o império